E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente está voltando com a gameplay de The Last Faith. A Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas. Hoje a gente pretende fazer uma área que é meio de ligação para a última área do jogo. E também encontrar a chave de uma área totalmente opcional e secreta. Vamos lá? Muito bem, estamos na mansão do Oxnabill. No último vídeo a gente obteve o pulo duplo. E com isso a gente consegue explorar todas as áreas do jogo. Para começar a gente vai para a caverna. Lembra da caverna? Vem aqui. Caverna tem um nome interessante. Não é caverna de nada, sabe? Não é caverna misteriosa, caverna da maldição. Não, é só caverna. Achei interessante isso aí. A gente vai começar a exploração. Nossa, coitado. O bicho não teve a menor chance. Os inimigos aqui são bem fraquinhos. Olha uma área de inimigos. Coitados. Eu nem sei que fim deu isso aqui. Cinto federal. Mais balas. Bom, é um secreto aí no meio do caminho, né? A área de hoje tem dois chefes. Olha só que legal. Não precisava nem ter ido até lá. Olha só. Podem ver, isso aqui não era acessível. Era impossível de acessar antes, né? Está bem claro esse conceito, né? Tem uma porta que estava trancada também. Não mais. É vale lembrar que nesse jogo, se você cair nesses espetos, não tem volta. A gente poderia pular direto, mas eu obter o fim até o fim para pegar o item. E não vamos usar. Pronto, se dá de me entregar. Tem umas anotações. Aqui tem um NPC. Ele vai lá para a mansão. E se você seguir a questline dele, ele dá um... Ele te dá um poder, né? Uma magia. Bom, vamos seguir por aqui. Muralhas de Mitrigal. Pronto, está salvo. A direita é a área nova. A esquerda... Ah! Quase. A esquerda é a igrejinha. Os inimigos são bem pesados aqui. Esse bicho extremamente nojento. Horror simbiótico. Vou tentar só passar por eles, que eles são muito difíceis de lidar, sabe? Às vezes vale a pena só vazar. Mais um elevador. Não me lembro para onde vai esse elevador. Mais um altar. E aqui temos um NPC que vende coisas. Caterina. Caterina, ela vende fragmentos de molinfa. Coelho lunar. Minérios de Demióxido. Mais itens consumíveis, né? Agora com o pulo duplo, a gente consegue alcançar aqui. Anota o da irmã. Mais um amuleto. Vamos equipar esse amuleto também. Não vai significar muito para a nossa gameplay, porque não estamos usando mágica nem nada. E aqui, ó, a chave para toda uma área secreta. É a área inicial do jogo. Você começa em uma prisão. Aí você tem que voltar para essa prisão. Tem portas trancadas lá, né? E como vocês já podem ter notado. É necessário. Todos os recursos que a gente obteve até então. Não vou ficar brigando com os bichos. E como vocês já podem ter notado. As vezes vale a pena olhar para baixo Para não acontecer o que aconteceu com a gente Como eu disse, os inimigos aqui são pesados Vai muito recurso Vai muito tempo para derrotar eles Para simplesmente ignorar, é bom também A primeira missão nossa é abrir essa porta É uma área de inimigos Vai se proteger aqui para cima Lembra disso aqui? Isso aqui era equivalente a um chefe Há uns tempos atrás Pronto Sempre bom derrotar um primeiro Acabou Essa parte de cima dessa área Tipo uma área de descanso mesmo Beleza, gastamos a boa parte dos nossos recursos Subindo o nosso HP Também comprando umas poções Porque como essa parte aqui Tem dois chefes E tem os inimigos muito pesados A gente usa a poção adoidada Só que beleza Primeiro botãozinho Uma sala sem nada Uma sala sem nada Vai pegar a gente Pegou Pegou Primeira porta aberta São duas portas Eu gosto bastante dessa animação Não sei porquê Se eu não me engano Aqui mais Muitas áreas de inimigos Eu vou botar primeiro os pequenininhos Que não parece Mas eles são infernais Eles agarram Eles agarram Uma poção Dá uma animação nesse bicho aqui Não vai voar mais Não vai voar mais Olha o tanto Tanto de 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 necrux Que eles nos dão Esses bichos Os bichos trivial Trivial não Uma vez foram inimigos Mais um save Eu gosto desse jogo Que é bem farto De saves Não tem dó O inimigo aqui Aquela moça Que pede pra gente Encontrar os bebês Tem como missão Agora Abrir aquela porta Ali Se essa inimiga Era pesada Antes Imagina agora Como é que não está Na área inicial Do jogo Tem uma dessa Não sei por que Colocaram ali Mas beleza Olhar aqui Pra baixo Toma Toma Olha como ela corre Com isso Com isso a gente Já tem até Necrux suficiente Pra evoluir de novo Nota de mitrigal Embrião Sacanagem Tem um embrião Dentro de um Baú Deve ter Sei lá Uma arma Da hora Poder Embrião Você encontra no chão Não estou afim De dialogar Com esses caras Mais um Mais um Mais um dispositivo Aberto com sucesso Se eu não me engano A gente pode ir tanto Pra cima Quanto pra baixo Isso Injeção de cura Nunca é demais Nunca é demais Onde que a gente Abriu mesmo? Ah Foi esse andar aqui Olha só Que beleza Chefe Tá que comer Um trem A besta Congelada Esse aqui Saiu no trailer Do jogo Quase não dá dano Nela Mas é Tem esse Esse ataque Quando você Dá consecutivo A música Cantoria Dá pra acertar ele Mais uma vez Antes de De dar esse chabla De dar esse chabla Onde dano que a gente tomou Ele mudou a natureza Do ataque de fogo Para elétrico Parece Muito bem Tá na hora De você tomar Não? Isso Tomar um suco Quase Quase Não é muito difícil Se não tivesse As finalizações Talvez Ficaria muito complicado Encontramos um fígado Esses fígados São quatro ou cinco Se não me engano Com eles Você dá Uma bruxa E a bruxa Meio que Cada vez que você Dá um item Desses pra ela Ela Te disponibiliza Um novo tipo De Magia Nossa Foi difícil E agora Já é o segundo Chefe Encadeado E olha só Quanto que a gente Tem Quanto que a gente Tem de poção E a moça A gente já enfrentou Ela Dá pra fazer Alguma coisa Aqui Se eu não me engano Ah Dá pra devolver Vamos ver se ela Tira as flechas Tá Tá Isso não faz sentido Agora Agora a arena Reduz Ela mudou um pouco A natureza do ataque Quanto que Quanto que Feito Só forçamos no final Porque é difícil desviar de tanta coisa Na tela Aí ó Completa Mais ou menos Mais ou menos Lord Ladak Esse Lord Ladak é o próximo Próximo chefe Da próxima área Uma vez Enfrentado esse cara Ele não fala, mas é um ponto sem retorno Antes de enfrentar ele Então você tem que pensar muito bem Minério de mióxido E aqui É a área nova A gente não vai mexer com ela hoje A gente já atravessou as cavernas E é isso Vamos só dar uma olhada Ver se falta alguma coisa aqui Eu acho que Terminar de explorar Antes de salvar Eu acho que tem coisa para ser explorada A gente pode fazer visitar a bruxa Para dar o fígado para ela Para mostrar para vocês A parte aqui A gente fez pouco A gente nem foi para lá A gente nem foi para lá Olha lá Tem um baúzinho aqui Cinto federal Esses cintos Eles Te dão Mais capacidade de munição Talvez falte essa parte aqui de baixo Eu vou voltar para lá Olha só o que temos aqui Toda uma parte para cima Ah, eu sei onde isso vai dar Todo esse caminho que a gente fez Absolutamente tudo isso Foi para abrir esse caminho Dessa igreja Está vendo? Não vai abrir desse lado Então está aí para conhecer O porquê de tudo isso que a gente fez Agora eu quero voltar lá Para o comecinho Antes de voltar para lá Eu vou mostrar para vocês Onde entrega os fígados Aqui é a mansão de Oxnivill Só é possível entregar Se você fez a missão Da xícara de chá Não é difícil Aí, olha Está aí a bruxa Lady Doroteia A Lady, ela tem Ela vende magias, né? A gente dá o fígado aqui para ela E ela disponibiliza E ela disponibiliza Magias, olha No começo ela tem só uma Como a gente deu dois fígado Ela disponibilizou Duas magias Mas a gente não vai comprar não A gente também não abriu essa porta Poxa Já ter feito no dia, né? Mais um embrião Uma carta Tem ativement para pegar todas as cartas Tem ativement Para pegar todos os embriões Subir o nível Aumentar um de destreza Só para Valores redondos, né? Toque violento Vamos viajar para Abrir essa porta vermelha Só para terminar a gameplay Se não me engano A gente tem que Poxa Esse aqui é o caminho mais curto Vamos arrumar a briga com esses caras A gente já está bastante forte Não preciso de nada A gente já deve estar no nível 80, por aí Que é mais do que o necessário Para zerar o jogo Pronto Cuidado com esses menininhos Eles agarram e dão dano Sem fim Eles parecem inofensivos Mas Não são Está vendo? Olha Já deu ruim Aí, ó É tudo Mais ou menos secreto Esqueci desse detalhe Esse pequeno detalhe Esse bicho engana Vamos com calma Que este monstro Apesar de você conseguir Derrotar ele Em outras ocasiões Essa não é uma delas Estão agredindo Tem que pular para trás dele Vamos tentando outras abordagens E falhamos Miseravelmente Está aqui mais uma carta Estigma da catálise Se eu não me engano O segundo estigma Que a gente tem Aumenta a velocidade De todos os ataques É maravilhoso Para a gente É maravilhoso Estamos usando Uma arma pesada Está aí, ó Feita Essa área Na totalidade As muralhas De Mitrigal Próximo vídeo Vai ser a igreja De Mitrigal Catedral de Mitrigal Alguma coisa De Mitrigal Com certeza E o chefe Que se você enfrentar ele Meio que acaba o jogo Não é o fim Não é o último chefe Mas Meio que acaba o jogo Você não consegue mais fazer Nenhuma quest Então fica assim pessoal Vamos voltar para a mansão Igual a todo vídeo Voltamos Vamos encerrando por aqui Gostou? Deixa seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nossos vídeos A gente joga jogos Indie Metroidvania Recomendações Esse é os 3 em 1 E Depois do update De correções Pode até Ser reconhecido Como Metroidvania Muito bom Deixa um comentário Nos vídeos No Nosso Deixa um comentário A gente Gosta Sempre gosta De estar lendo E respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade